Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou montar esse carrinho da Fischer Price, ele é específico para pets, de até 10 kg. Vamos abrir a caixa comigo? Esse aqui é o carrinho do nosso amigo, porque o do Bento a gente já comprou junto com esse, na Black Friday, aproveitamos a promoção e já montamos, e ele já está utilizando há meses, desde quando a gente comprou, acho que foi em novembro mais ou menos, final de novembro. Aí vem tudo assim, ó, dentro da caixa, protegido. Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Na caixa dele aqui tem várias instruções falando o peso, né, para que porte, ó, tá vendo? É escrito em inglês e espanhol e em português. Ele é muito bom, eu gostei dele porque ele é 3 em 1. Então, ele dá para você usar ele de carrinho, de cadeirão no carro e de caminha. Quando você sair para passear em algum lugar, viajar, e aí você não precisa levar a caminha dele, ele já dorme aqui dentro também. Ele tem essa proteção aqui, a capota é bem legal. Achei ele bem completinho e, por ser da Fiche Price, que é uma marca bem famosa no mercado, achei viável escolher essa marca aqui. E alguns amiguinhos nossos já têm e super indicaram também ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui tem as rodinhas, vieram quatro rodinhas. Tem freio, tá? Nas rodinhas traseiras e nas... da frente também, se eu não me engano. Vamos ajudar bem. Então, mamãe, montar o carrinho do amigo. Gente, esse carrinho já vem pré-montado, é super fácil de montar ele. Tudo bem para o meu esposo que me ajudou, porque além de ser super fácil, não leva muito jeito, né? Aí ele vem com o manual aqui, ensinando tudo, todos os passos, falando o que tem que fazer. Ah, tem freio, sim, ó, na roda da frente e na traseira. É isso mesmo. Ele é bem legal, você consegue fechar ele só com uma mão. Eu já estou fazendo um box, montando e dando review, porque eu já uso do Bento. Então, vamos lá. Aí, aqui, vieram com essas proteções, eu só vou tirar, ó. Ele é bem compacto, pequenininho, ó, dobrado. Ó como ele fica dobrado. Bem compacto e pequenininho, ó. É lógico que com o cesto vai ficar maior, né? Aí você abre ele assim, ó. Já está aberto essa parte. Aqui, ó, ele já está aberto. Agora eu vou abrir as rodinhas. Gente, ele vem pré-montado. É bem simples de montar ele. Aí vem quatro rodinhas, todas iguais, não tem diferença qual é da frente e qual é a traseira. Porque são iguais. Vem com o mesmo sistema em todas. Ó, bem legal. Tá vendo as rodinhas? Elas são de plástico. Um plástico resistente. Eu acho que é TPU, talvez. Se não me engano. Aqui a rodinha, sim. Aí aqui, ó, tem uma seta. Eu acho que ela indica que esse lado aqui é pra frente. Ó, já coloquei, já encaixou. É super fácil. Só você acompanhar essa seta aqui, ó. Colocar pra frente. Levanta aqui. Aí faz um clique e já tá encaixada. Agora eu vou encaixar essa aqui de trás. Opa. Gente, eu achei que as rodinhas estavam erradas, mas não. Elas estão certas, tá? Nem precisei trocar. Eu só levantei um pino que tava... Esse freio, né? Que tava abaixado ali pra frente. E aí ele roda, ó. 360, tá vendo? E atrás, se você não dá uma levantadinha aqui numa trava, ele vai ficar rodando também. Aí aqui, assim, ó. Tem uma trava. Você tem que levantar essa trava pra ela não girar 360. Ali, não sei se vocês conseguiram ver. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem uma trava. Se ela estiver baixa aqui, o carrinho roda, ó. 360. Então você tem que deixar essa trava traseira aqui, ó. Levantada. Pra ela não girar. Então é isso. As rodas da frente que tem que girar 360. A traseira não. Tem que ficar retinha mesmo. Ó que legal. É só ajustar nessa trava que eu mostrei pra vocês. Se atrás estiver rodando 360. Tanto faz as rodas. Quando vem no kit ali, é só você colocar elas todas. O ajuste tá naquele detalhe que eu mostrei pra vocês. Então agora, ó. As rodas de trás estão retinhas. Não gira 360. E da frente tá girando 360. Aí aqui é o cesto. Ele tem essa trava aqui, ó. Que você tem que puxar ela pra travar ali no carrinho. Se você não puxar ela, você não consegue travar, tá? E tem essa parte que você encaixa nessa base do carrinho. Aí vamos montar o cesto aqui, ó. E abrir ele, né? Porque ele vem assim, ó. Fechado. Então tem que abrir ele aqui. Afundar aqui com a mão, ó. Ele tem essas partes aqui, ó. Que você pode colocar de cadeirão no carro. Ele funciona como um cadeirão. Tem bolso lateral aqui pra guardar as coisas. E aqui você passa o cinto do carro. Então achei bem legal. Do outro lado é a mesma coisa. Tem o bolso também. Aqui tem essa parte que fica na frente. Que você pode abrir. Porque o seu pé te vê a rua, né? E tal. Tá bem legal. E aqui ele tem um crepe. Que você fecha aqui, ó. A capota no crepe. E aí. E aí ela fica fechadinha. Olha que legal. Vou mostrar aqui assim, ó. Olha que legal. Você pode carregar assim também, como uma caixa de transporte. Aí ela tem essa trava aqui. Pra fechar. E aqui dentro, embaixo. Tem dois ferrinhos aqui, ó. Precisa levantar esses ferros pra caminha ficar compacta. Tá vendo? Já uni eles. Agora eu vou afastar. Descer aqui, ó. Descer ele até essa direção desses pinos aqui, ó. Pra ficar nesse meio aqui, ó. Ó. Puxei. Ficou bem aqui no meio, que eu mostrei pra vocês, ó. E vou fazer a mesma coisa que a outra trava, ó. Pronto. A outra trava, você vai até o final do pino. A trava ali da frente, você vai até um pino. Que é mais alto. Igual a outra. Devia deixar no meio, você encosta no pino grande. Aqui assim, ó. Esse... Não dá pra ver direito. Aqui, ó. É um pino elevado. Você deixa ele encostado nesse pino. Não deixa no meio, tá? Encosta nesse pino. Tanto na frente, quanto atrás. Aí o cesto já tá montado. É que você ajusta o zíper. Aí ela vem com duas cordinhas de segurança. Aqui, ó. Você pode carregar dois doguinhos pequenos. Ou colocar as duas travas no mesmo doguinho. Se for o peitoral. Eu coloco as duas travas. Pro bem, fica bem seguro. Agora vamos encaixar no carrinho aqui, ó. Nessa base. Aí pra encaixar na base. Lembra que eu falei que tem isso aqui, ó. Você vai ter que descer. Pra encaixar. Eu vou encaixar aqui, ó. Tá vendo que eu encaixei ali? Na frente. E pra encaixar aqui atrás, só puxar essa trava. Pronto. Já tá travado. Só finalizar aqui. Que eu tava montando uma partezinha que tava solta do crepe, ó. Essa parte aqui tava solta. Aí eu já grudei aqui. Aqui atrás também tava solta. Eu grudei. E é isso. O carrinho já está montado. E pronto pra ser usado. Olha que legal aqui a capota, ó. Que fecha aqui, ó. Quando eu tô passando com o Bento. E aí vem os cachorrões grandes. Na rua ou no parque. Eu fecho ele e ele fica seguro ali dentro. E nada acontece com ele. Achei muito legal esse carrinho. Porque ele é 3 em 1. Na minha opinião, ele é 4 em 1. Porque ele pode ser usado como carrinho. Caixa transporte. Cadeirão no carro. E caminha numa viagem. Achei muito legal. Ah, ele também vem com esse suporte aqui. Olha que legal. Pode ser colocar só a chave. É, uma garrafinha de água. Um petisquinho do cachorro. É só estalar ali também. E ele tem essa trava aqui, ó. E quando você fecha ele. Você gruda na parte de baixo lá. Pra não ficar caindo. Achei bem interessante. Agora vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir não. Tirar os plásticos, né. Porque não dá pra ficar com esses plásticos. Então, vamos removê-lo. Vamos tirar as espuminhas aqui, né. Tá. Eu achei ok esse carrinho. Achei ele muito bom. Se ele fosse um pouquinho mais alto aqui na alça. Ia ficar perfeito. Eu tenho 1,62m. E pra mim tá ok. Mas se a pessoa já é muito alta. Não sei como é que faz. Ele... Se a pessoa tiver, sei lá. 1,80m. 1,75m. Sei lá. Eu acho que de 1,70m pra cima. Já vai ficar muito... Baixo aqui, ó. Sabe? Pra pegar. Eu gostei. Tô adorando usar o meu. O Bento. A gente vai passear sempre. Eu posto lá no meu Instagram. Se vocês quiserem acompanhar a gente no nosso dia a dia. Vou deixar na descrição aí. O nosso arroba do Instagram. E também vou deixar o link do carrinho. Que a gente comprou esse carrinho na Amazon. Era o lugar mais barato. E tava na Black Friday. Ele sempre foi mil e poucos reais esse carrinho aí. Aí a gente achou um preço muito bom na Black Friday. Tava menos de 700 reais. Então, pra comprar essas coisas caras de pet. Eu recomendo vocês esperarem sempre uma Black Friday da vida aí. Que acaba compensando. Mas já deu uma aumentada no preço aí. Tô andando aí pesquisando. Mas é só esperar, né gente? Ele tem esse cesto ali embaixo. Que dá pra você colocar um monte de coisa. Eu coloco a mochilinha do Bento com as coisas dele tudo. E vou embora. Bater perna com ele no carrinho. No parque. Fazer caminhada. Eu comprei mais pra isso. Porque eu adoro fazer caminhada. Ou às vezes tô correndo. E aí ele pode ir comigo. E se eu vou em alguma distância muito longa. Andando também. Ele não aguenta muito, né? Aí ele fica cansado. Aí pra ele não vir no meu colo. Que ele é pesadinho. O carrinho sempre é uma ótima opção. E também tem muita gente que usa o carrinho, né gente? Para os pets que tem alguma... Deficiência, né? Tem pets que não pode andar. Porque teve algum problema. Então é muito legal ter um carrinho. Para pets que tem esses probleminhas. E para pets que não aguenta andar muito. Aí aqui é super fácil de instalar. Você vem aqui, ó. Vou baixar esse ganchinho que veio. É, não, tá certo. É assim mesmo. Aí aqui ele tem um furo, ó. E aqui também tem um furo. Aí você vem... Encaixa aqui nesse furo. Ó, tá vendo? Aqui encaixou aqui. E encaixa do outro lado. Aqui também tem um furo. Pronto. Já tá instalado o porta-copos aqui, ó. Olha que legal. Ficou. Gente, aí eu deixei o carrinho montadinho aqui. Para vocês darem uma olhada aí. Olha que legal ficou. Ó, pode ver que as rodinhas de trás não se movem. Não gira 360, na verdade. Elas se movem para frente e para trás somente. 360 só na frente. Atrás, se você destrava aquela trava que eu ensinei para vocês, ela vai rodar 360. Mas não faz sentido, né? Tem que deixar ela travada para você conseguir andar carrinho na rua. Olha que legal o porta-copos aqui. Achei bem legal. Aqui embaixo, lá no fundão, é um lugar para você guardar as coisas. E achei ele bem legal, ó. Aqui, coloco minha mão. E vou, ó. Para a minha altura, achei ele ok. Muito bom. E aí, ele está 100% montado agora. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha que legal lá dentro. Está vendo? A capota abre e fecha todinha, ó. Ela abre toda, se você não quiser usar. E se você está em algum lugar e tem o risco de um cachorrão atacar o seu cachorrinho, você simplesmente, de longe, já olha, vem aqui, se o seu cachorro for bravinho, vem aqui, ó. Põe a capota e trava, ó. É uma trava bem fácil de usar. E aqui, ó. Ela abre, ó que legal. Você pode ir em um restaurante, sei lá, e você não quer deixar seu pet no chão. Você abre para ele pôr a cabecinha dele aqui para fora. E aqui são as duas guias de segurança, né? Trava de segurança para você prender o seu pet. Cabe dois pets nele aí. De até 10 quilos, né? No bento, eu uso na peitoral das dog. E na peitoral das dog tem dois lugares, né? Para você colocar a guia. Eu prendo uma em cima e uma embaixo. Ele não tem risco de cair ou pular do carrinho. Se ele fizer isso, ele vai ficar pendurado porque as travas de segurança vão estar na peitoral dele. Aí você fecha aqui, ó. Achei muito legal. Ele é bem ventilado. Mesmo com a capota fechada, ele é bem ventilado porque tem essa parte de trás, essa parte da frente e essa outra parte aqui da frente e de baixo. Aqui, ó, você trava. Tá vendo? Essa trava aqui é igual o carrinho de criança, gente. Trava aqui, ó. Ele não se mexe. Tá vendo? E pode travar as de trás também. Mas só de travar da frente tá ok já. Mas se você tá num lugar que é rampa, tudo. Mas se você tá num lugar que tem rampa, você trava as quatro rodinhas, né? Pra não ter risco dele se mexer, ó. O carrinho não vai se mexer porque ele tá travado, ó. Por mais que o pet se mexa lá dentro, ele tá travado. Tá vendo, ó? Ele não vai. Tá vendo? Vou destravar agora e vou mostrar outra coisa pra vocês que eu achei interessante desse carrinho. Ele aqui, ele fecha com uma mão só. Por isso que eu gostei dele também. Aqui, ó, tem uma trava. Tem esse botão aqui, ó. E uma seta pra cá. Pra essa direção, indo pro chão. Aí você aperta o botão. Aí você aperta o botão. Aí você aperta o botão. Olha que legal. E aperta o botão. E gira. Eu não fico fechando o cesto toda hora com aqueles ferros de dentro que eu mostrei no começo do vídeo. Porque dá muito trabalho ficar abrindo e fechando aquele cesto lá. Aqueles ferros do cesto. Aqueles ferros do cesto. Então eu deixo assim mesmo pra colocar no carro. Aí eu só faço assim, ó. Com a capota. E guardo no porta-mala. Então eu achei ele bem legal. Achei ele compacto. Mesmo ele montado assim. E fica bem compacto. Aí você vem aqui, ó. Tem essa travinha. Você trava aqui. E tá tudo certo. E pra abrir é só fazer assim, ó. Pronto. Já tá aberto. Olha que legal. Adorei. Depois me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse carrinho aí. Tá bom? E se eu não falei alguma coisa aqui no vídeo, pergunta aí nos comentários. Eu respondo depois, tá bom? Então é isso. O vídeo do unboxing. Montando e dando um feedback aí do carrinho. Porque esse é do nosso amigo. E eu já uso o do Bento desde novembro. E eu adoro. Ele não é um carrinho barulhento. Só quando você tá na rua. Que não é asfalto, lógico. Vai fazer um barulhinho. Mas nada que incomode. Você e o pet. Olha que legal. É bem legal mesmo. É pra você ficar balançando. O cachorro pra fazer ele dormir. Naná. E ele é pequenininho, ó. Compacto. Cabe em qualquer espaço na sua casa. E também, além de ele fechar com uma mão aqui. Se você quiser fechar ali com as duas mãos, você pode. Porque é aqui, ó. Tá vendo? Ele puxa. E você puxa dos dois lados. Aqui e do outro e fecha. Mas eu prefiro fechar com esse aqui, ó. Eu só uso esse fecho aqui. De cima. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like aí. Compartilha. Comenta. E é isso. Tchau. Espero ter te ajudado.